Olá, muito bom dia pra você, muito bom dia Manaus, muito bom dia meu estado do Amazonas. Ô, Gegê, solta um beijê aí, filho. Não, o beijê é mais animado, bota um negócio pra cima, né, pra gente acordar aí de manhã cedo nessa terça-feira, 14 de janeiro de 2020. E isso, garoto, vamos nessa energia comigo, com muita informação pra você, porque tá no ar os 6 Horas Notícias, a partir de agora, notícias em primeira mão aqui na tela da TV em tempo. Então vem comigo, vem comigo que tem muita informação, tem prestação de serviço, tem notícia quente do trânsito pra você daqui a pouquinho. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, tamo junto até as 7 da manhã com muita informação pra deixar você cada vez mais bem informado. Principalmente sobre tudo que aconteceu nas últimas 24 horas. Você vai acompanhar aqui comigo no programa de hoje, tá bom? Participa do programa comigo também, manda sua mensagem, manda pro 993276649, 993276649. Agora, se você prefere acompanhar a gente no Facebook, é só você digitar lá, TV em Tempo Online, e aí você vai estar com a gente aí acompanhando, faz a sua sugestão, traz o seu comentário pra gente, manda sua foto pra gente, pra que a gente possa exibir no programa de hoje, tá bom? Vamos junto? Então vem comigo, vem comigo que hoje você vai conferir os seguintes destaques, né? Operação da Polícia Civil Militar, Secretaria de Segurança Pública, fez uma operação integrada entre os órgãos de segurança ontem, em várias zonas da cidade. Cadê? Nós temos as imagens aí, minha diretora? Coloca no ar aí, Marquinho, pra mostrar aqui que a polícia esteve na rua ontem. E eu acredito até que é uma resposta, uma resposta no índice, né, que aumentou muito, o índice de criminalidade que aumentou muito nesse início de ano. E vamos falar também, claro, hoje, 14 de janeiro, nós vamos falar sobre o aniversário do meu querido bairro Praça 14. Olha só, a festa trouxe muita alegria ontem no bairro, na La Vitória Regia, os moradores, comunidade em peso aí, com muita alegria. E o nosso repórter esteve lá, cantando os parabéns para o meu querido bairro Praça 14. Já, já, a gente vai trazer todos os detalhes pra você desses assuntos e muitas outras informações. Inclusive, essa que eu abro o programa de hoje, uma notícia muito boa. Falando do salário mínimo pra 2020, o ministro da Economia, Paulo Guedes, deve dar o sinal verde hoje pra aumentar o valor do salário mínimo de 2020 e garantir a recomposição da inflação no ano passado. O assunto foi tema de reunião do ministro com a equipe, na volta ao trabalho, após um período de férias de fim de ano, que ele tirou aí, né? O custo adicional deve ficar entre 2 milhões, 3 milhões de reais aí, 3 bilhões de reais para o governo federal. Agora, o seguinte, a avaliação é que se o governo não fizer o reajuste, né, do mínimo, pra recompor a inflação passada, o próprio Congresso deve fazer, na volta aos trabalhos, ao legislativo. E aí, vai ter um desgastezinho pro presidente Jair Bolsonaro. O governo também quer evitar que os mais pobres tenham um reajuste menor, já que a aposentadoria e pensão, acima de um salário mínimo, né, o percentual aí ficou na faixa de 4,48%, mais ou menos. Esse valor é maior que a correção dos segurados do INSS, que ganham o salário mínimo. Então, é uma notícia boa, o salário mínimo foi fixado em mil, está fixado ainda, né, em mil reais e 39, 39 reais, né, mil e 39 reais, com alta de 4,1%. O ajuste ficou abaixo do índice nacional de preços ao mercado, né, de 2019, o NPC, de 4,48, 4,48, que serve como base pra correção do salário mínimo. Se for dado o mesmo índice sobre o salário mínimo, que já está em vigor, né, desde 2019, esse valor do salário mínimo vai subir pra mil reais e 42, né, mil e 42 reais e 71 centavos. Então, a gente aguarda aí o desenrolar dessas reuniões que acontecem em Brasília e a qualquer momento você traz aí, a gente traz informações na programação da TV em Tempo, nos telejornais da TV em Tempo, tá bom? Você fica sempre bem informado aqui. Bom dia, Márcio, bom dia pra você que acompanha os 6 horas. Olha, realmente uma boa notícia, né, início do ano, já ter essa notícia desse aumento de salário é algo que os trabalhadores anseiam, né, Márcio, essa notícia de aumento de salário. E a gente vai mostrar o trânsito aqui na Avenida Djalma Batista. O trânsito já começa a ficar um pouquinho mais movimentado, né, já tem aí uma boa quantidade de carros na rua, de veículos na rua. São agora 6 horas e 10 minutos e a gente já vê aí a movimentação na Avenida Djalma Batista. A gente tá aqui na Avenida Djalma Batista com esquina com a Avenida João Valério, né, na verdade é a Avenida Pará, aqui com a Avenida Pará. Me perdoe aí ter errado o nome da Avenida, viu, Márcio, mas é a Avenida Pará que tá tranquilo também. A gente mostra aí o lado tanto sentido bairro centro com sentido centro bairro da Avenida Djalma Batista também. Você vê a movimentação. Quem está saindo de casa nesse exato momento pode ficar um pouquinho tranquilo, né, esse é o horário de sair de casa pra não pegar aquele trânsito intenso. O horário é esse, viu, já se prepara, sai um pouquinho mais cedo pra não se estressar no trânsito. E olha só, vou mostrar também, você vê que aqui o clima tá bem tranquilo, bem ameno, né, Márcio? Olha só, mostra aí o céu. Parece que vai chover, será que vai chover, Márcio? A previsão, segundo os órgãos de meteorologia, é que caia chuva em Manaus nessa terça-feira, mais pro período da tarde. Tempo nublado durante a manhã e mais chuva, pancadas de chuva à tarde e à noite. Você sabe que aqui em Manaus o clima é meio maluco, né? Uma hora tá sol, outra hora chove, né? E a previsão é, nesse momento, é de 24 graus a mínima e 32 graus a máxima. Então, você saiu com guarda-chuva ou Bárbara Mitoso? Márcio, eu geralmente saio com guarda-chuva, mas olha só, o que acontece comigo? Eu, infelizmente, acabo esquecendo dentro do carro, aí fica complicado, né? Se chover, eu acabo pegando chuva do mesmo jeito. Olha, e você, sai com guarda-chuva? Eu tenho minha capinha de chuva, meu guarda-chuva dentro do carro. Mas eu tava comentando agora, Bárbara, que a gente acabou de flagrar uma infração de trânsito aí, né? O rapaz fez um retorno aí, indevido, na Pará. E olha só como é importante a gente trazer informação ao vivo, porque, numa hora dessa, o cara tem que ser multado, tem que ser parado, né? Porque isso aí, ele tá trazendo risco pra outras pessoas. Foi um Fiat vermelho, a gente flagrou aqui. E eu puxo mesmo a orelha. O importante dessa gente trazer informação logo cedo é isso. O cara pensa que não tá sendo flagrado, meu amigo, você tá sendo vigiado. Você tá sendo vigiado. Então, parabéns aí, Bárbara, pelas informações. Já, já a gente volta com você, tá? Fica de olho aí, traz mais informações pra gente aqui. Olha, vamos falar do aniversário da Praça 14, né? A gente pode falar já, minha diretora? Porque hoje é aniversário do meu querido bairro Praça 14. Eu que fui nascido e criado no bairro. A festa por lá começou ontem, né? Em clima de alegria, em clima de tradição. E quem esteve por lá foi o nosso querido Vitor Massulo. Rapaz, o homem aproveitou ontem com muito samba no pé. Os detalhes que você vê da festa agora, aqui na tela dos 6 horas. Era gente por todo lado. A festa de aniversário iniciou na noite de segunda e virou a madrugada. A movimentação de pessoas foi intensa. O bairro Praça 14 de Janeiro é um lugar do povo que gosta do samba. Foi nele que surgiu a primeira escola de samba de Manaus. A festa contou com barracas de bebidas, comidas e teve até palco de som. O presidente da agremiação da escola de samba, Vitória Régia, destacou a importância de comemorar o aniversário do bairro. A importância desse aniversário é muito maravilhoso, é muito gratificante. Até porque a senhora Régia foi quem começou, fazia o aniversário. E hoje está aí essa grandiosidade. É uma semana enfiada trabalhando e dando de tudo de mim para fazer uma grande festa. É um dos maiores bairros que existe nessa festa. Vitória Régia é Vitória Régia. É cultura, é lazer, é esporte, carnaval e muitas realizações de 36 anos. Nascido e criado na Praça 14. É um orgulho imenso para quem nasce na Praça 14. A animação tomou conta do público. Na roda de samba, a corte do carnaval de 2020 se apresentou, animando toda a galera. Gente, está sendo um momento grandioso, maravilhoso. Até agora ainda estou pintando mais tudo isso. Graças a Deus, deu tudo certo. Muito empenho, eu trabalhei bastante para alcançar o meu objetivo, que era ser rainha do carnaval de Manaus. E graças a Deus, olha, estamos aí a mil, estamos no ensaio maravilhoso. Aniversário da Praça 14. A expectativa é muito grande, carnaval é a maior companhia brasileira. Aos dois, a quatro, o meu irmão. Eu gosto de dizer que o carnaval, o ano começa só depois que o carnaval acontecer. E eu sou suspeito a falar, sou amante nessa arte. Faltando apenas 39 dias para o carnaval, o aniversário do bairro foi comemorado com muito samba. Os manauares já estão no clima de festa. É tanta empolgação que por aqui o evento durou quatro dias consecutivos. Era com esse comando que as batidas começaram. Tinha até criança dando show no palco. Esses vizinhos se reuniram nessa mesa com guloseimas. Entre eles, teve gente comemorando o aniversário. Estou comemorando o aniversário da minha amiga, Sol. Quando a gente veio para cá, não tinha melhor lugar para a gente comemorar, entre amigos. Quando o relógio marcou meia-noite, a tradicional queima de fogos aconteceu. Meu amigo, muita festa, muita animação, muita alegria. Lá no bairro Praça 14, como o Vitor falou, é uma festa que dura aí pelo menos uns quatro dias. Hoje tem festa lá também. E assim, é uma gratificação muito grande a gente participar dessa comunidade maravilhosa lá da zona sul de Manaus. E, ó, o bairro é conhecido como Praça 14. Mais antigamente, ele era conhecido como Vila Maranhense. Você sabia disso? É. O bairro Praça 14 de Janeiro, ele está celebrando hoje 136 anos de história. Tem muita história, muita tradição, que você vai acompanhar agora na reportagem da Débora Martins, aqui na Tela dos Seis Horas. Nascida em Porto Velho, no estado de Rondônia, Miriane veio com os pais para Manaus. Com poucos meses de vida, chegou no bairro Praça 14. A ligação dela com o bairro está firmada na fé em Nossa Senhora de Fátima. Desde os nove anos, ela frequenta o santuário. Morar no bairro da Praça 14 significa a minha vida, né? Porque eu cresci aqui. Então, a minha família, né? Antes mesmo de eu nascer, já estava aqui no bairro. E meu avô sempre gostou muito de morar aqui. Pra ele, assim, sair do bairro da Praça 14 era uma coisa que... era impossível. Tanto que ele faleceu e a gente não saiu daqui do bairro, né? A gente continuou. E eu acho que é por isso também que a gente tem isso enraizado. Vem desde o meu avô de estar aqui, de estar nesse bairro. Aí, depois, toda a história dentro do santuário, desde criança, fazendo parte da catequese, fui crescendo dentro da igreja, né? E hoje, hoje, é toda uma vivência, toda uma história, né? Familiar, com irmãos de comunidade, né? Dentro desse santuário. Então, assim, é uma relação mesmo de amor e de entrega. Tradicional, reduto da população negra, originária de escravos migrados do Maranhão, o bairro Praça 14 de Janeiro, também dedica a fé a outro santo. São Benedito, padroeiro dos afrodescendentes. E é lá onde fica o barranco de São Benedito, o segundo maior quilombo urbano do Brasil. Nós tivemos uma contribuição imensa, né? Ajudamos tanto na construção de vários monumentos do Estado, né? Que ficam no centro, quanto a nossa contribuição cultural, né? O que trouxemos e o que mantemos até hoje, né? Como danças folclóricas, como o samba, a feijoada, né? Então, essa é a importância da nossa comunidade. É impossível contar a história da Praça 14 sem falar da Escola de Samba Vitória Regia, fundada em 1975. O bairro vibra as cores verde e rosa e é considerado o berço do samba em Manaus. Manoel Paixão viu a escola nascer. Hoje, aos 73 anos, ele leva a cultura aos filhos, netos e bisnetos. E por isso, decidiu eternizar a paixão pela música, fundando o famoso pagode do quilombo. As nossas lembranças, as nossas alegrias, sempre foi com a escola de samba. Dentro de uma quadra de samba? É. E depois vem a Vitória Regia, que segue até hoje, né? E tudo foi remanescente da escola de samba, mista. E essa é uma das melhores lembranças nossas. É, esse aqui é o que ocorre na veia, né? Na veia da gente. A maioria aqui, todo o bairro é festeiro. E por que não dizer nós, né? Um outro ponto forte do bairro Praça 14 é o comércio. Todo mundo que pensa em consertar o carro encontra de tudo na região. São mais de 100 lojas de peças e acessórios automotivos que fazem o bairro uma referência no assunto. Porque aqui, na realidade, já se tornou um centro de referência para a população de carro. Tanto é que aqui o pessoal fala que é shopping da agonia dos carros. Como a Praça 14. Cresci aqui, me criei aqui e não me vejo longe daqui também. As conquistas alcançadas pelo bairro, que hoje completa 136 anos, é sustentada na garra e na voz de cada morador, que sente orgulho de ser nascido e criado na Praça 14. E fazer da sua história uma herança para todos os amazonenses. Feliz aniversário, Praça 14 de janeiro, por mais um ano. Feliz aniversário, Praça 14, bairro que eu amo. Maravilha, hein? Obrigado, Débora Martins, aí pelas informações. E trazer essa alegria, né? Dos moradores lá da comunidade do bairro Praça 14. Pessoal do Quilombo, parabéns. Pessoal lá do comércio, né? Daquela área de Autopest. Parabéns a vocês também. Parabéns à comunidade católica, que tem lá a Nossa Senhora de Fátima lá para abençoar todo o bairro. O Samba Elidito também abençoou o bairro. Aí vai embora, né? Aí vamos falando de todo mundo. Tem o pessoal sambistas, que fazem alegria e o samba da 14. Parabéns à comunidade de Verde Rosa. Enfim, parabéns ao bairro. Um bairro muito querido, que completa 136 anos de muita história, de muita tradição e muita alegria. E eu vou logo adiantando. Já já a gente vai falar direto de lá, tá? Ao vivo a gente vai trazer informação direto do bairro Praça 14. Mas agora a gente vai falar que o Ministério da Saúde enviou aqui ao Amazonas 25 mil doses de vacina pentavalente. São destinadas a proteger pessoas de diversas doenças, com diversas doenças. A distribuição da vacina iniciou nesta segunda-feira pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. O repórter Vitor Mazulo traz os detalhes pra gente aqui no 6 Horas. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas iniciou nesta segunda-feira a distribuição de 25 mil doses da vacina pentavalente. A vacina foi enviada pelo Ministério da Saúde e recebida pelo Amazonas na última sexta-feira. De acordo com a diretora-presidente da FGS, Rosimeire Costa Pinto, o insumo será enviado a todos os municípios. Neste momento, 15 mil doses serão fornecidas para a capital e 10 mil devem ser destinadas aos 61 municípios. Já a coordenadora do Programa Estadual de Imunização da FVS, Isabel Nascimento, afirmou que o Ministério da Saúde já trabalha para resolver a indisponibilidade do estoque da pentavalente. A quantidade média de doses aplicadas mensalmente no Estado é de 18 mil. Durante o ano de 2019, o Amazonas recebeu 159 mil doses. Vitor, agora a gente fala dos casos de polícia. Um homem de 22 anos foi baleado com dois tiros enquanto ele participava de uma partida de futebol na zona norte de Manaus. Já, já eu trago os detalhes para você. Não sai daí. Eu volto já.